Você pode ficar quieto, ficar mudo se recusar a falar Você pode não dizer, esconder, desviar o olhar Mas tem que pôr pra fora, de alguma forma Num gesto, num sussurro, quem sabe numa lágrima Ninguém sabe o que caminha ou rasteja num coração Ninguém avista o abismo, inferno das paixões O amor que vai crescendo, passo a passo O ódio que corrói a cada traição Vou ficar quieto um pouco Vou ficar quieto um pouco mais Hmm, vou ficar quieto um pouco Hmm, vou ficar quieto um pouco mais O silêncio também diz, tudo o que você quer O silêncio não só fala, revela o que tem de se ouvir A quietude embala e acalenta Assopra, assopra e murmura Doces melodiais Hmm, vou ficar quieto um pouco mais 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 Hmm, vou ficar quieto um pouco Amém.